Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Ele começa explicando que as várias sociedades que existem, elas têm que, ao mesmo tempo, criar um espaço na natureza, criar um espaço terrestre e explorar os recursos ali existentes. E tem que conviver com outras sociedades. Mas ao mesmo tempo, dentro da sociedade, existem os grupos menores dentro dos quais as pessoas convivem. Então se você tomar o conjunto das pessoas com quem você tem alguma ligação direta ou mais ou menos direta, isso é o que ele chama uma comuna. E ele diz que para as comunas, o objeto natural, o objeto imediato de convivência não é a sociedade como um todo, nem muito menos as outras sociedades existentes e nem muito menos o ambiente físico terrestre, mas sim as outras comunas, certo? Ele diz que dentro dessas comunas, na relação entre as pessoas e na relação entre as várias comunas, isso aí ele está falando de toda e qualquer sociedade, não especificamente da sociedade comunista, Há uma série de regras práticas que visam a defesa do indivíduo dentro da comuna e defesa da comuna em face das outras. E há uma série de regras práticas que são mais ou menos universais e que nada tem a ver, vamos dizer, com as leis gerais da comunidade e nem muito menos com os princípios que mantêm as comunidades coesas e que mantêm a unidade social. São regras, vamos dizer, que visam exclusivamente a defesa da posição do indivíduo e da comuna em face dos outros indivíduos e das outras comunas e que visam, evidentemente, a obter para cada um a melhor posição possível. Essas regras, como elas são alheias às normas sociais gerais, elas podem até entrar em contradição com elas, mas são regras perfeitamente identificáveis, das quais ele cita algumas. Arriscar o mínimo para ganhar o máximo. Bom, essa é uma regra que todo mundo segue até as pessoas, vamos dizer, de mais alta moralidade, sempre estão fazendo isso, né? Minimize a responsabilidade pessoal e maximize as possibilidades de distinção do estatuto social. Isso aqui não há nada de mal, nem maquiavélico nisso. Isso aí simplesmente são reações naturais para a autodefesa do indivíduo, né? Minimize a sua dependência em relação aos outros e maximize a dependência dos outros em relação a você. E assim por diante. Isso aí você vai ver que mesmo as pessoas de conduta moral mais elevada, elas fazem isso o tempo todo porque é uma questão de sobrevivência. E ele diz que a civilização se constrói em grande parte na base de que a sociedade cria princípios e regras que controlam e mantêm as regras comunais dentro do limite do tolerável. Porém, quando esses princípios gerais que estruturam a sociedade, como por exemplo a religião, a moral, as leis, etc., começam a falhar ou se dissolvem, ou quando elas não têm indivíduos, não têm representantes que as façam valer, então as regras comunais, elas se tornam, vamos dizer, o princípio geral da sociedade. Elas deixam de ser regras comunais e estravaram com a sociedade inteira. Então, aí o que acontece é o seguinte... É... É... Por exemplo, para dar um exemplo, a função de patrão, de chefe, de gerente, é socialmente melhor do que a posição do empregado. Isso é óbvio para todas as pessoas normais. Portanto, essa função não deve ser preenchida por pessoas cheias de ideais bondosos ou por mártires. É uma posição para pessoas que lutam ferrenhamente e quanto mais alta a posição delas, mais intensa será a luta. Quer dizer, que entram os vários chefes, os vários patrões, há uma concorrência e também há uma concorrência dele com os seus próprios subordinados para ele manter a posição. Esse é um exemplo de convivência no nível comunal. Ele diz, quando as instituições da sociedade maior não existem, ou quando estão fracamente desenvolvidas, ou quando estão em um estado de solução, então as forças da comunalidade vão ganhar uma grande força e determinar a fisionomia do país. E realmente o caráter das instituições nominalmente designadas para proteger as pessoas dos efeitos dessas mesmas regras comunais. O que se desenvolverá então é um tipo de sociedade no qual fornecerão a hipocrisia, a violência, a corrupção, a má administração, a irresponsabilidade, a chantagem, a desonestidade, a vagabundagem, a desinformação, engodo e um sistema de cabide de emprego para o que ele chama priviligência. Usando a palavra inteligência, então tem a priviligência. Com esse respeito, aparece então uma valoração pervertida do valor dos próprios indivíduos na sua luta pela autoafirmação. Nulidades serão exaltadas e personalidades significativas serão rebaixadas. Cidadãos moralmente superiores serão submetidos à perseguição e os indivíduos mais talentosos e ativos serão rebaixados ao nível dos medíocres e incompetentes. Mais ainda, não são necessariamente as autoridades que fazem isso. Os colegas, os amigos, os vizinhos, os companheiros de trabalho fazem tudo o que podem para impedir um homem talentoso de revelar a sua individualidade ou o homem ativo de ascender na sociedade. Essa tendência assume um caráter de massa e invade todos os aspectos da vida. E, em parte alguma, isso acontece tanto quanto nas esferas criativa e administrativa. Essa ameaça começa a prevalecer e afeta o estado psicológico das pessoas. O tédio e a depressão reinam e as pessoas constantemente esperam o pior. A sociedade desse tipo está condenada à estagnação e à crônica decadência se ela não encontra dentro de si forças que possam se opor a essa tendência. Daí termina o capítulo. Mais ainda, com esta frase, mais ainda, esta situação pode durar séculos. Eu acho que isso aqui é uma descrição perfeita do estado da sociedade brasileira. Porque, vamos dizer, as regras que ele chama comunais ou comunitárias, como se queira, elas são universais. Sem elas, o cidadão simplesmente não pode sobreviver. Agora, as regras mais complexas que integram grandes sociedades, evidentemente, elas têm que fazer com que as várias comunidades convivam de uma maneira mais ou menos harmônica. Então, é preciso limitar a luta comunal ou comunitária, a concorrência dentro da comunidade e a concorrência entre as várias comunidades. Então, essas regras práticas, que são quase instintivas, quando ele diz, por exemplo, limitar a sua responsabilidade pessoal ao mínimo e aumentar a responsabilidade dos outros. Isso é quase um reflexo. Você vê que nenhuma pessoa de muito bom coração e de muito boa moralidade não pode deixar de fazer isto. Se ela fizer o contrário, ela está destruída socialmente de maneira quase automática. Então, todos nós, o tempo todo, estamos pulando fora da responsabilidade até o ponto em que podemos. A diferença é que alguns vão pular sempre e outros vão manter isso dentro do tolerável, conforme as regras maiores que integram a sociedade como um todo. Mas, quando essas regras começam a falhar, ou quando elas são fracas, ou quando o processo civilizacional está, vamos dizer, está em um estágio ou muito rudimentar ou de decadência, então as regras comunais se tornam as únicas regras existentes. Então, isso quer dizer que aqueles princípios, vamos dizer, de decência, de moralidade, com que as pessoas podiam estar acostumadas numa outra fase, elas simplesmente não existem. As pessoas não são capazes de entender mais isso. Está certo? Porque obedecer a regra comunal, vamos dizer, é uma simples questão de sobrevivência. Mais ainda, o meio terrestre dentro do qual existe a sociedade, ele está longínquo para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não tem o menor contato com isso. Quer dizer, quantas pessoas dentro do Brasil, por exemplo, trabalham com agricultura e têm que contar ali com as estações do ano, com as tempestades, com a seca, etc. É um número ínfimo de pessoas. Os outros estão demasiado distantes disso. Então, o ambiente no qual eles vivem é o ambiente das varas comunas e não é sequer a sociedade como um todo. Muitas pessoas não têm a menor ideia da sociedade como um todo. Se você entrar numa escola brasileira, por exemplo, e fizer algumas perguntas sobre a ordem social brasileira, sobre as leis do Brasil, etc., as pessoas ignoram completamente. Então, só o que elas conhecem é a regra comunal. Por exemplo, isso você pode observar em qualquer repartição pública brasileira. O que vigora não é a lei. O que vigora é a ordem que o chefe deu. Porque o funcionário, ele não conhece a lei. Então, a lei é demasiado longínqua e abstrata. Mas a palavra do chefe vale. Então, se a lei diz que você tem um determinado direito, mas o chefe da repartição mandou não atender você, o funcionário não vai atender. Então, o que vai vigorar é a lei comunal e não a lei maior, o Código Civil, etc., etc. Vocês podem perceber que no Brasil já está assim. Sinais disso a gente já observa aqui nos Estados Unidos. 20 anos atrás isso não existia. Mas agora você já observa sinais desta efusão comunal onde a autoridade do pequeno grupo vale mais do que os princípios que estruturam a sociedade inteira. Então, note bem que no Brasil sempre existiu esta tendência. O Brasil teve algumas épocas onde houve um esforço civilizacional que evidentemente correspondia a um estágio maior de integração social. Quer dizer, a integração entre as várias comunas e o desenvolvimento de uma consciência da sociedade como um todo. A gente pode marcar esses períodos da seguinte maneira. A Guerra do Paraguai foi um deles. Nós podemos dizer que é o primeiro momento em que existe, vamos dizer, uma tomada de consciência nacional, que as pessoas se sentem pertencentes a uma sociedade maior e sabem mais ou menos o que estão fazendo dentro delas. Mas isso logo passou. Você vai ver outro período desses durante o governo de Getúlio Vargas com a industrialização, o progresso econômico, etc. Outro você vê, em parte, durante o governo Russelino Kubitschek, com o negócio da construção de Brasília, e outro durante o regime militar, principalmente na gestão Médici, também motivado pelo progresso econômico. Então, as pessoas se sentiam participantes de uma história nacional, nesses momentos. Do ponto de vista cultural, nós podemos dizer que houve alguns momentos em que pareceu se formar uma alta cultura nacional, também, vamos dizer, ainda no tempo do Império, final do século XIX, ali quando você tinha uma elite de alto nível, com Machado Assis, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, etc., etc. Depois, também, na década de 30, quando aparecem em cena figuras como o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e outras pessoas, então, começam, vamos dizer, entre os intelectuais, a criação, vamos dizer, de uma imagem de Brasil que podia se propagar entre as outras classes e criar um sentimento de nacionalidade. É claro que sentimento de nacionalidade é apenas uma forma específica de integração da sociedade. Pode haver integração da sociedade sem isto, mas, de qualquer modo, é um dado importante. E, hoje em dia, isso tudo desapareceu. Você não tem mais absolutamente nada. Está certo? Então, é claro que, hoje em dia, a quase totalidade dos cidadãos ignora as leis, principalmente, porque as leis são muitas e são muito confusas. Quer dizer, você tem um processo de apoteose legisliferante. Você vê aqui, só os artigos que regulam o orçamento nacional são em número de 5.500, até onde eu havia contado. Ora, quem é que conhece, então, 5.500 leis? Quem é que pode decorar uma coisa dessas? Então, não pode. Isso aí é só o orçamento nacional. Agora, se você pegar, por exemplo, a legislação tributária do Brasil, empilhar todos os livros de legislação tributária que têm novas leis, você vai lotar e o Instituto Olavo de Carvalho não vai caber nenhum de vocês aí dentro. Então, justamente por causa disso, existe uma espécie de caos legal na cabeça das pessoas. Então, isso quer dizer que a lei passa a ser um elemento distante e abstrato para o cidadão. Então, ele se apega ao quê? À norma comunal, evidentemente. Quer dizer, à autoridade imediata da qual cada um depende para a sua sobrevivência. Está certo? Então, nessa situação é que aparecem fatos de ordem de esdrúxula que assinalam a total falta de critério para o julgamento do que quer que seja. Quer dizer, quando você vê as pessoas discutindo, por exemplo, tão preocupadas com a corrupção e não discutem os 50 mil homicídios por ano que acontecem no Brasil, então você tem, evidentemente, uma inversão moral. E o próprio tom moralizante das campanhas contra a corrupção denota a sua total falta de moralidade. Porque como é que eu posso me preocupar mais com um vereador que pegou um dinheiro no caixa do que com pessoas que estão matando milhares de brasileiros por ano? Quer dizer, a vida humana se torna menos importante do que um dinheiro que nem sequer pertence ao cidadão. Quer dizer, o horror que o camarada tem de quem desviou dinheiro público é maior do que o que ele sente quando um desses bandidos mata uma família inteira. Então é claro que se trata de almas corrompidas para as quais o dinheiro é tudo. Quer dizer, o dinheiro adquire um atrativo simbólico tão forte onde o dinheiro não precisa ser nem do próprio cidadão. Quer dizer, a simples ideia do roubo ou do desvio, da corrupção o faz espumar de indignação ao passo que a matança generalizada de pessoas não causa maior escândalo e é aceita como se fosse parte da rotina. Quer dizer, tem essa violência rotinizada e quanto mais isso se prolonga menos as pessoas se preocupam com isso e menos elas se sentem ofendidas ou indignadas com esse estado de coisas. Então você tem o próprio tom moralizante dos discursos revela uma corrupção profunda da alma. Quer dizer, os acusadores da corrupção são talvez ainda mais corruptos do que aqueles que simplesmente desviam o dinheiro porque eles estão corrompendo o próprio sistema de pesos e medidas. Mas, você vê aqui dentro da esfera comunal como diria o Zino Oviado a violência e o homicídio não é um problema porque você não convive com homicidas. Então, o homicídio e a violência são coisas distantes. Mas, os problemas ligados a dinheiro e a ascensão social, a queda social são problemas imediatos. Então, é evidente que este fenômeno brasileiro denota justamente o que está falando o Zino Oviado quer dizer que é o predomínio das regras comunais sobre as regras sociais. Muito bem. Por isso aí, vocês veem que o estado de degradação que chegou ao Brasil é muitíssimo grave e não há nenhuma só corrente social preocupada com isto. Quando você vê algum sinal de que alguém está preocupado e indignado com isso é sempre uma coisa isolada ou então é colocado dentro de um contexto falso. Por exemplo, outro dia eu vi um fenômeno assim extraordinário que só poderia acontecer no Brasil. pegaram um candidato militar chamado Capitão Almeida e o Capitão Almeida está apelando ao voto dos militares e usando toda a linguagem moralizante do combate à corrupção etc. O Capitão Almeida pertence ao PT. Então, você vê que o próprio partido que está no poder e é o partido do Mensalão lança então um candidato para parasitar a linguagem de velhos militares que estão indignados com a corrupção. Note que ele está explorando a fraqueza desses próprios grupos. Por exemplo, eu recebo muitas mensagens de grupos militares aqui. Eu vejo que sempre eles voltam à mesma tônica. Ah, corrupção, dinheiro público, o tipo mentalidade do petróleo é nosso. Quer dizer, estão roubando nosso território, a cobiça internacional querendo pegar a Amazônia. É sempre aquela mesma coisa. Dos 50 mil homicídios ninguém fala. Então, você vê que este pessoal que evidentemente não é esquerdista, não é comunista, não é petista, eles têm esta fraqueza intrínseca. Quer dizer, eles também têm uma mentalidade corrompida onde o valor financeiro, o valor do território está infinitamente acima da dignidade da vida humana. Então, por isto mesmo, eles são ludibriáveis. Então, isso quer dizer que, no entanto, as forças armadas ainda são, quer dizer, o lugar onde tem menos corrupção, tem menos bandalhão no Brasil, e é, de acordo com as pesquisas, ainda são a entidade mais respeitada, mais respeitada até do que a igreja católica. Então, se até na entidade mais respeitada, quer dizer, a corrupção da alma já chegou a esse ponto, onde ela pode facilmente ser enganada pelo próprio corrupto, pelo próprio ladrão, que lança um candidato, mas é para se aproveitar da linguagem, da moralidade ofendida, e tentar carregar os votos dessas pessoas indignadas para o próprio partido oficial que promoveu a maior onda de corrupção da história brasileira, talvez da história humana, então é porque o nível de consciência chegou no mais baixo possível e as regras comunais realmente são as únicas que valem. Inclusive, muitos desses protestos, você vê que são de natureza puramente corporativista, sobretudo os protestos militares, a honra das forças armadas, o orçamento das forças armadas, eles sempre protestam com essas coisas, mas é, o que é? É a comunidade se defendendo contra as outras comunidades, e visando assim, sempre jogar a culpa com o outro e assumir o mínimo de responsabilidade e jogar o máximo de responsabilidade para um dos outros. É neste ambiente que vocês estão entrando. E, prestem bem atenção, sem a restauração da alta cultura não é possível haver normas sociais, não é possível haver integração da sociedade, não é possível haver absolutamente nada. Se você pegar, por exemplo, o que é uma constituição, já na análise do Hans Kelsen, que embora tenha falhas, neste ponto nunca foi contestado, toda constituição é uma pirâmide, quer dizer, ele coloca certo, coloca um princípio no topo e o resto deriva daquilo ou é fundamentado naquilo de alguma maneira. E as leis singulares que vêm no código civil, código penal, código de processo penal, código de processo civil e regulamentos, em princípio, tem que ser todos coerentes com aquilo. Esta noção já se perdeu completamente. Para saber se uma coisa é constitucional ou não no Brasil, você precisa de um gênio para discernir isso. E a simples consciência de que as leis têm que ser coerentes entre si já desapareceu. eu já assinalei, por exemplo, quando querem fazer essas leis que privilegiam os gays em São Paulo, por exemplo, e essa lei não foi nem feita por PT, por esquerdista, foi feita pelo Alckmin quando era governador. Por exemplo, se entra um travesti numa igreja ou numa sinagoga, ele não pode ser posto de lá para fora. Isso quer dizer que se o travesti for tomar a comunhão, como foi feito aqui por um grupo de palhaços que se vestiram de freira, o padre não pode recusar a comunhão, embora ele saiba que ele está sendo objeto de uma gozação sinistra, embora saiba que isso é evidentemente um ultraje à dignidade da igreja ao culto que ele está oficiando. Por outro lado, existe uma lei que proíbe o ultraje ao culto. Quer dizer, você não pode fazer troça, fazer gozação, com uma pessoa por causa da religião dela. E nesse caso, está havendo, obviamente, atroce. Vocês vão promulgar uma lei, mas tem uma lei que contradiz essa. Você pensa que alguém é sensível a isso no Brasil? Pouco importa. Eles podem lançar leis, porque eu já vi inúmeras, inúmeras leis contraditórias, que às vezes são contraditórias, não apenas com outras leis, mas na sua própria redação. se acontecer, por exemplo, o Traveco ser expulso da igreja, então ele vai, evidentemente, querer que o padre, o rabino, sei lá, seja multado. O padre ou rabino, por sua vez, pode processar o cara pelo crime de ultraje a culto. Então você vai ter esta situação absolutamente louca, paranoica. Isso no Brasil só não chega a acontecer porque uma das forças envolvidas recua. O pessoal da igreja recua e não faz nada. Mas se resolvessem defender os seus direitos, então haveria o apelo simultâneo a duas leis contraditórias. O fato de que os legisladores mesmo, você vê, quanto nós pagamos para estes camaradas em Brasília criarem novas leis. Eles ganham dinheirão, têm condições de trabalho as melhores possíveis e são ao mesmo tempo capazes de redigir essas leis contraditórias com total, total, total irresponsabilidade. Por quê? Porque a ideia mesma de lei para eles mesmos é distante. A lei não é mais um princípio que se destina a ordenar a sociedade. A lei é um simples pretexto para defender certos grupos em certos momentos. Todas as leis que se fazem no Brasil são oportunísticas. Elas visam um objetivo político determinado e às vezes visam a serviço apenas de pretextos ou às vezes têm apenas uma função simbólica de agradar a determinados grupos. E o que determina mesmo a conduta desses senhores legisladores é o quê? São as regras comunais nas quais eles vivem. a concorrência que eles têm com os seus pares dá certo o desejo de subir na vida etc, etc, etc. Então, você tem uma sociedade imensa com quase 200 milhões de habitantes não sei nem se o Brasil já alcançou 200 milhões onde toda a conduta das pessoas é regrada por essas leis comunais não escritas que visam apenas vamos dizer a assegurar a cada um o melhor pedaço que ele possa obter do patrimônio da sociedade e a melhor posição que ele possa obter dentro da sociedade Então, é claro que você falar em controlar o banditismo numa situação dessa é absolutamente ridículo Diz aí o senhor Lula da Silva quando ele promovou essa nova lei o novo código da defesa nacional que agora estamos equipados para combater o banditismo etc, etc Isso é tudo conversa mole ele diz que ia combater o banditismo no primeiro na primeira eleição que ele se candidatou em 2002 que ele venceu em 2002 não fez absolutamente nada ao longo de 8 anos e não vai fazer no último mês evidentemente e se fizer a sua sucessora pode facilmente desfazer então a expressão combater o banditismo no Brasil não é sério o banditismo vai crescer vai continuar crescendo algumas iniciativas locais que possam melhorar a situação aqui ou ali não fazem a menor diferença o bandido para de operar num estado vai para outro estado a coisa continua toda igual e a matança vai continuar aumentando tá certo então é neste ambiente que vocês estão entrando e vocês vão ter que pensar muito bem como é que vocês vão orientar as suas vidas as suas carreiras intelectuais para que o seu trabalho possa surtir algum efeito tá certo ou pelo menos para que toda esta energia positiva que você representa não se disperse tá certo não seja vamos dizer apenas mais um aborto mais uma um desperdício esforços vão tá certo então este é um tema que vocês devem continuamente debater entre vocês mesmo né veja que daqui 3 ou 4 anos vocês vão começar a dar aula escrever livros ter uma atuação pública tá certo e se essas coisas não forem muito bem articuladas umas com as outras tudo vai se perder e eu acho que sem nenhum exagero esse grupo que está assistindo as minhas aulas é o único no qual vamos dizer as regras que regras princípios e valores que podem dar uma unidade à sociedade tem alguma existência real quer dizer vocês tem vamos dizer vocês conhecem alguns princípios de moralidade sem o qual o país não pode ir pra frente vocês tem uma escala de valores são sensíveis a uma escala de valores que para os demais cidadãos nem sequer existe então de certo modo vamos dizer vocês tem a fórmula do que é preciso fazer se não a tem totalmente claro agora vão ter mais dia menos dia tá certo então pensem bem porque a gente eu vejo por exemplo através de internet através de mensagens que chegam a mim inúmeros esforços intelectuais totalmente perdidos o senhor começa bem mas seis meses depois tu começa a dizer besteira tá certo porque a regra comunal lhe subiu a cabeça então não é capaz mais de julgar as coisas em função de valores superiores e começa a julgar então em função das regrinhas de defesa pessoal da comunidade isso acontece com uma facilidade impressionante muito bem então feita essa advertência vamos passar ao assunto do dia e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto